O tempo passa e só aumenta a nossa química Yamaha se me liga, reunião família Novas a física, tira a grana e contabiliza e não deixa acabar Nessa marca é benção, não depende da minha lírica Na vida eu sou filme preto, a salão da gocheira eu não quero lá Cabeça pra fora, eu tô pisando no fundo, ouvindo meu CD num Cadillac Todo dia é fuga, ela ama essa bunda gigante, mas isso não é chocolate Eu quero essa grana, essa fama, esse comédia, eu sei que me amem Hoje o cachê tá caro sim, tá difícil até pra dormir Americana é do Tennessee, ela quer pra lhe gastar meu din Ela quer vir todo fim de semana, já quebramos até segunda cama É bolando, parece a Rihanna, quero só ver onde isso vai chegar Uma sentada pra se afiliar Conhece a tropa e a nossa fim Nós faz história, mas não é pra contar Na pista muita disciplina Tá caro sim, tá difícil até pra dormir Americana é do Tennessee, ela quer pra lhe torrar meu din Ela quer vir todo fim de semana, já quebramos até segunda cama Rebolando, parece a Rihanna, o tempo passa e só aumenta a nossa química Yama se me liga, reunião familiar Nós faz a física, tira a grana e contabilize Não deixa acabar, essa marca é pensa, não depende da minha lírica Tô com um bando, se o assunto for guerra, nós tá na cidade Macos e eu, meus mano, é a pura mistura com sagacidade Teticamente falando, palavras que elas vão balançar o rabo Mas o cara tá me intimando, me intimidando com troca de olhares Vem querendo saber o resumo, o mate que é o cara que não presta Ela tá perguntando perfume com jeito que deixa essa santa reversa Não adiantou historinha, eu sabia, é perversa Vive, dormindo de dia, tipo a secretária gostosa e secreta Fez valer meia noite com a tcheca Eu preciso lembrar seu fetiche, mas as outras tem dificultado Foi o verso, foi o uísque, talvez seja o sexo no espelhado Fala sério, eu te disse sobre deixar que fique no passado Mas já que tá querendo de novo O tempo passa e só aumenta a nossa química E a massa e miliga, reunião, família Nós faz a física, tira a grana e contabilize Não deixa acabar, nessa marca é benção Não depende da minha lírica